Música Vamos fazer uma demonstração sobre agarramento com cima dos braços O agressor é maior e mais forte Ele agarra você Se você não fizer nada Ele pode jogar você no solo Você caiu E ele pode chutar a sua cabeça Essa é uma situação bastante delicada Que dentro da situação de agarramento existe uma psicologia Quem agarra? O maior e mais forte Dificilmente vai ser o menor que vai tentar agarrar o maior Com a ajuda do professor Rogério e do professor Claudio Eles vão fazer a demonstração da defesa de agarramento por cima dos braços Chamado abraço de uso Ok Vamos agora a demonstração passo a passo Vou explicar detalhe por detalhe Ele agarrou a vítima pelo meio Primeira coisa que tem que fazer Uma base Abaixar o centro de gravidade para não ser levantado Tenta levantar Tem que ficar pesado Segunda coisa Deve colocar as mãos nos quadris Por que que essas mãos Tem que vir para o quadril Porque se ela não estiver no quadril Se ela não estiver no quadril Ele pode colar você Se ele cola você dessa forma Fica muito difícil Então coloca as mãos nos quadril Imediatamente Volta com a joelhada no meio da pirilha Várias vezes Você domina o ombro E coloca o que nós chamamos De bico de pato Essa posição Por que? Porque se você deixa o braço esticado O agressor pode ir por baixo E agarrar você Ou agarrar pelas pernas E derrubar Então esse movimento Essa ferramenta do West Wing Ela Tenta Ela impede Que o agressor entre nas suas pernas Tenta entrar Tenta entrar nas pernas E morre Vai Isso Dessa forma Então Ele responde com as joelhadas na cara Várias vezes Até o agressor cair Até o agressor cair Até o agressor cair